Música Você quer saber por que eu falo? Que o Jardim Medicinal pode contribuir com a sua saúde física, mental, ocupacional, econômica, familiar e ecológica? É porque através do Jardim Medicinal você pode estar fazendo desde as suas terapias de apreciação Sentindo aí todas as liberações dos vários neurotransmissores Reações químicas benéficas para o nosso corpo Também você pode utilizar o seu Jardim Medicinal para preparar o seu remédio caseiro E é isso que eu vou fazer hoje A partir do seu Jardim Medicinal você pode estar utilizando as plantas para o preparo do seu remédio caseiro Sempre dentro das boas práticas de preparação E é por isso que eu estou toda paramentada De máscara, toca, jaleco e luva Para fazer o meu remédio caseiro E para fazer o preparo Eu preciso de uma mesa limpa Higienizada E todos os materiais que forem ser utilizados É importante que eles sejam de inox ou de vidro Para fazer as devidas higienizações Também é necessário uma balança Para você pesar todas as plantas E após adicionar todas as plantas Eu vou verter o vinho O que é que eu vou fazer E após então bater no liquidificador, a gente vai colocar em um frasco de vidro, envolver com papel alumínio e levar à geladeira por sete dias. E é somente no curso Fito Raiz que você vai aprender a preparar o seu remédio caseiro.